Constituição Federal Brasileira completa hoje trinta e cinco anos, marcada pela participação popular. Carta magna de mil novecentos e oitenta e oito, pôs fim a vinte e um anos de ditadura. Vamos conferir as informações na reportagem de Gabriel Brum. São trinta e cinco anos completos nesta quinta-feira, desde que em cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e oito, Ulisses Guimarães anunciou a promulgação da Constituição Federal com um exemplar nas mãos. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. A nova lei maior marcou a redemocratização após mais de vinte anos de ditadura militar e deu lugar de destaque aos direitos civis e políticos das pessoas. Não foi à toa que ganhou o apelido de Constituição Cidadã. O ex-senador Bernardo Cabral foi o relator geral em todas as fases da constituinte, por isso cabia a ele ouvir e segurar a pressão de parlamentares, da sociedade, de governos e do poder econômico. Ele destaca que o texto foi construído a partir da vontade popular. Nós abrimos mão daquela comodidade do pré-mortado, das estruturas pré-fabricadas e resolvemos fazer um ato que fosse autêntico. Imagina, nós tivemos cento e vinte e dois emendas populares e cada uma tinha mais de um milhão de assinaturas. Pois foi aí exatamente que acabamos dizendo que esta é uma Constituição Cidadã. E é verdade. O pesquisador da Fundação Casa de Rui Barbosa, Júlio Aurélio Lopes, defende que o país faça uma reflexão sobre a cidadania na democracia na semana da Constituição. É preciso que a população saiba que o exercício de qualquer direito depende do exercício de outros direitos, de que nenhum direito é absoluto, de que a todo direito deve corresponder um dever. Isso é consciência cívica, isso é cultura cívica, isso é o que precisamos construir em nosso país. A Constituição de 88 garantiu direitos no trabalho e fundamentais, como a livre manifestação do pensamento e a liberdade de crença, entre outros. Ainda determinou o voto democrático para a escolha de governantes e a organização política do país.